Música Olá, estamos na 12ª Premiação Eletromídia Litoral aqui no Hotel Bourbon, onde são eleitas as melhores campanhas publicitárias do litoral paulista. Acompanhe aí. Música Caio Magenta, diretor da Eletromídia. Olha, mais uma noite de sucesso, revelando aqui as principais campanhas publicitárias do nosso litoral. Parabéns por mais um ano, a noite está linda, viu Caio? Obrigado, Elza. Obrigado mais uma vez pela tua presença. Vocês estão sempre com a gente aqui, fazendo a cobertura. E isso é uma coisa que eu acho muito legal do evento, que eu falei até na minha apresentação, que é a integração do mercado, né? A gente poder, em uma única noite, reunir as principais agências de propaganda, os principais anunciantes aqui da região e também a imprensa. É muito legal, acho que a gente só tem a ganhar trabalhando junto e fortalecendo o nosso mercado. Eu fiquei surpreendida, são 70 campanhas, é isso? Foram 70 campanhas esse ano concorrendo. Foi surpreendente, né? A categoria principal, que são os 10 segundos na tela, a pessoa tem que ser criativa ali nos 10 segundos. E a categoria ativação é que, além do filme na tela, ela faz alguma intervenção no meio ambiente. Eu gostaria que você falasse um pouquinho aí da importância, tanto para o profissional, né? O profissional que cria, quanto para quem está fazendo a campanha, né? Para quem está apostando aí na campanha, para o cliente. Isso, a gente criou o prêmio justamente para estimular a criatividade e a criatividade com o propósito, que é gerar resultado para o cliente, né? Então a gente sabe que, assim, você entrar no elevador e ver uma campanha que realmente mexa com aquela pessoa, que transforme o dia dela, que faça com que isso fique gravado na mente, no coração dela, você realmente consegue atingir um resultado muito maior. Por isso que a gente fez o prêmio para incentivar essa criatividade. Que bacana, que bacana. Olha, a gente só tem que realmente parabenizar o Caio, por ele trazer essa mídia, dizemos assim, não é? Tão forte aqui para o nosso litoral, que a eletromídia, não é? Está aí a todo vapor. A gente teve aí dois anos de pandemia, mas graças a Deus, a eletromídia ajudou também muito, né? Na conscientização, não é isso, Caio? É, exato. A gente tomou sempre todos os cuidados, né? Foi um momento que impactou a eletromídia, porque a gente tem muita mídia fora de casa, então a gente teve que passar esse momento, mas com a compreensão de que era necessário se cuidar antes de tudo, né? A gente sabia que isso ia passar e eu sinto que após a pandemia o mercado voltou com mais força, assim, né? Mais vontade de estar na rua, mais vontade de se encontrar, mais vontade de ter experiências e nisso a gente acaba tendo um retorno muito positivo aí para todo o mercado publicitário. Sucesso aí para a eletromídia, tá bom? Obrigado, Elcio. Sucesso para você também. Completou 23 anos de programa, não é isso? A gente já vibra, nós fizemos 13 anos, já vibramos muito. A gente falou disso no teu evento, na tua festa que nós estivemos, né? Como a gente tem que comemorar cada dia de ser empreendedor no Brasil e realmente poder escrever essa história. Você está de parabéns também pelo teu programa, por essa história de sucesso e que venham mais 23 e mais e mais. Muito obrigada, hein? Obrigado. Doutora Fernanda Gaspar, da Saúde Imagem, olha, eles já são há três anos patrocinadores, né? Apoiadores aqui do Eletromídia, não é isso? É isso mesmo. Com muito orgulho, né? A gente consegue fazer parte desse desenvolvimento que acaba também contribuindo para a cultura da nossa cidade. Vamos falar um pouquinho da Saúde Imagem, como é que está hoje a Saúde Imagem, também já uma referência aqui na nossa cidade, não é verdade? Isso, isso mesmo, né? É uma clínica com uma grande referência na saúde da mulher, né? A Saúde Imagem, como todas as outras empresas durante a pandemia, passou por vários desafios, né? Desafios superados com sucesso, a gente tem muito orgulho também da nossa equipe, que faz parte. Acreditamos que todo mundo cresce junto, ninguém cresce sozinho. E para o ano que vem, a gente vai ter novidade por aí pela Saúde Imagem. E aí eu conto, nos conto. Não, não, o ano que vem a gente conta. 2023 promete um ano de bastante crescimento, de novas parcerias e de muita novidade para a nossa região. E Nilson Veloso, da Boulevard Flores. Olha só, um parceiro aqui também da Eletromídia, decorando o salão, como sempre, fazendo coisas bonitas, não é? Aí no nosso litoral, não é isso? Sim, eu tenho uma parceria com a Eletromídia, isso já nos quatro anos que eles me convidaram. Todo ano a gente está participando aqui com eles, e mostrar também um pouco do nosso trabalho também, para as pessoas também. E o Nilson, seguindo os passos aí do Toninho, há tantos anos na Boulevard Flores, uma tradição aqui na nossa cidade. E ele inovando, sempre trazendo coisas modernas. Ele é um homem muito criativo, não é isso? Podemos dizer assim, né? Você gosta de novidade? Sim, eu gosto de fazer algo diferente, e procurar sempre novidade no mercado. Fazer algo que fique bonito e que seja diferente. Mostrar para os meus clientes. E quando a gente vai um cliente lá no meu ateliê conversar comigo, o que eu tiro do cliente é o que ele quer para poder melhorar ali, para ficar mais bonito ainda. E ainda, às vezes, é quando ele chega no salão e vê a surpresa que ficou a festa. Olha, sucesso, viu? Obrigado. E um abraço para o Toninho também. Sim, um abraço para ele, um professor de muitos anos, quando eu comecei isso há 20 anos praticamente. E eu amo o que eu faço, isso aqui para mim é tudo. Tudo o que eu faço é com amor, com carinho, sempre. A gente sabe disso. Sucesso, continue depositando esse amor, viu? O que faz a diferença. Muito obrigado. Márcia Faria Rodrigues, olha, da Mar Saúde, aqui também prestigiando, não é? Esse evento da Eletromídia. E a doutora Márcia, lá pela Mar Saúde, é parceira também aqui da Eletromídia, não é? É importante, porque eles estão em alguns lugares onde a gente pode levar algumas informações importantes, principalmente nesse momento em que vacinas foi a palavra mais pesquisada na internet. Todo mundo preocupado com isso e, ao mesmo tempo, a época das menores coberturas vacinais da nossa história, do nosso país. Então, nós utilizamos muito a Eletromídia para chegar às pessoas e lembrá-los da importância da vacinação. Linho Serquiciada, Serquiciada, odontologia, olha, uma referência aqui em São Vicente, no nosso litoral, viu? E, claro, ele é parceiro, ele está me contando, há 10 anos é parceiro da Eletromídia, é uma vida, hein? Isso, é verdade. E esse ano nós conseguimos chegar na final com o nosso filme. Não fomos premiados, mas só de estar na final já foi um grande negócio, né? Ter a nossa marca exposta a todas as pessoas e aos programas, como o seu e tudo, para a gente já é uma grande satisfação. Que maravilha! E aí, Carlinhos, eu gostaria que você falasse um pouquinho com relação à Eletromídia, você é parceiro há 10 anos. Como é que é essa parceria? Como é que é divulgar na Eletromídia? Para nós, assim, foi uma surpresa muito boa. Nos primeiros filmes, quem fez foi o meu filho, o Carlos Eduardo, que é dentista também, né? Nós começamos a divulgar um aparelho que nós compramos e os trabalhos que esse aparelho começa a fazer, pode fazer. E, com o tempo, fomos para umas agências de publicidade, elas criaram alguns filmes e, dessa vez, foi a Fernanda, da Minha ME, que criou esse nosso filme que foi para a final. Então, para a gente, tem sido, assim, muito gratificante, tem dado um bom retorno, então é bem interessante. Marcelo Bozzani, diretor comercial da Eletromídia. Olha, que legal, que prazer poder estar aqui nessa noite, não é? Podemos dizer que é uma noite de confraternização, não é, Marcelo? Onde o mundo publicitário se reúne, troca figurinhas, é promovido, que maravilha! É uma noite maravilhosa. Primeiro, agradecer mais uma vez sua presença, sua parceria, está sempre cobrindo o nosso evento, né? É a 12ª edição, eu falo, é um evento que a gente está celebrando os resultados e, ao mesmo tempo, propiciando para esse mercado maravilhoso, que trabalha, que cria, que produz. E eu falo, ainda mais depois de uma palestra dessa que a gente acabou de ver, né? É só para brilhantar mais essa noite da gente. E a gente fica muito feliz, é um trabalho muito árduo que a gente faz durante o ano. A gente procura sempre, o nosso objetivo principal para o nosso cliente é trazer resultado, né? E eu falo, cara, quem está aqui dentro, quem está celebrando com a gente, quem está comemorando com a gente, mais um ano chegando ao fim. E, assim, a gente só tem a agradecer mesmo. Uma noite sensacional. Péu Guedes, da samba, Elia Júnior, claro, do campus. Olha, voto popular, ganhando aqui mais uma vez. Que maravilha, que sensação gostosa, né? É muito bom poder ganhar, não é, Elias? Elza, é uma alegria enorme, em nome do campus, estar recebendo aqui o prêmio. Segundo ano consecutivo que o campus, graças ao trabalho conjunto de toda a nossa equipe, conduzida pela agência samba do Rafa e por toda a equipe interna do campus também, coordenada pela Rosângela Barreiros, é que a gente pôde entregar essa campanha e participar desse prêmio tão importante que reúne aí os grandes players, as grandes campanhas publicitárias aqui da nossa cidade. Com certeza. E, Rafa, olha, a samba sempre em evidência, né? Sempre se superando. E o campus merece. O campus é um... é, assim, o nosso xodó aqui em Santos, não é? Isso aí, isso aí. Primeiro, obrigado pelo elogio. Falar do campus é fácil porque com quem ele mexe, com os jovens, esse incentivo que ele dá. Então, a propaganda por si só já faz valer a pena. E aí vem coroada aí com um troféu desse, né? Com o incentivo do doutor Elias, com a equipe de marketing. Eles aguçam ali a gente a buscar esse resultado. E aí a gente vai sonhando junto com eles, em prol do jovem, em prol do campus. E aí vem um presente desse aí agora no finalzinho do ano, né? Parabéns pra samba e parabéns pro campus. Isso aí. Parabéns pro campus, parabéns pro prêmio, parabéns pra todos nós. Muito obrigado pelo carinho. Bom, agora eu gostaria de falar do meu look. Vocês vejam que bonito, elegante, jovem. Um look muito jovem. Claro, é da Get Store. A Get Store é uma loja online. Você pode pedir pelo Instagram ou pelo Facebook, não é? E você escolhe as suas roupas. Tem vestidos, tem conjuntos, peças avulso. E, claro, todas essas roupas estão entregues lá na sua casa. Olha, com muita rapidez, viu? E conforto, não é? Porque você pode escolher. A roupa vai até a sua casa. Muita comodidade, tá bom? Então, Get Store. Essa é a dica. Entra em contato através do WhatsApp, né? Tá aí na telinha da sua TV, tá bom? E faça o pedido. É isso aí. Get Store. Essa é a dica. Olha, eu vou chamar um pequeno intervalo. Não sai daí que eu volto já, já.